Teorias evolucionistas, esse é o tema da aula de hoje. E eu sou a professora Rafaela Lima. Durante muito tempo, o ser humano achava que a Terra tinha um tempo muito curto e que os seres vivos eram sempre como eles eram. A ideia do fixismo, que não havia mudança entre os seres, que cada ser era apenas daquela forma. Porém, muitos cientistas, observadores da natureza, os chamados naturalistas, observavam, questionavam, será que os seres não sofrem modificações? Será que não acontecem algumas coisas que promovem algumas mudanças? E esses foram os caminhos para que chegasse a ideia que a gente chama de evolução. A evolução é uma área da biologia que estuda esse processo de transformações lentas e graduais dos seres vivos ao longo de muito, muito, muito tempo. Hoje, a gente tem ideias mais claras a esse respeito, porque temos uma ferramenta, temos a genética. Uma área da biologia que estuda a transmissão das características entre os seres, a hereditariedade, a partir do conhecimento de genes, de cromossomos, que não se tinha nada dessa ideia naquele tempo. As ideias evolucionistas, elas começaram há muito tempo, observando, inclusive, seres humanos. Observava, por exemplo, que algumas características, vamos supor, uma pessoa que ela teve um problema de saúde e ela ficava muito parada, ela não podia se mover, muito bom deslocamento. Observava-se que as suas pernas, elas ficavam um pouco mais finas e perdiam um pouco da sua força muscular de trabalho. Ela chamava, chamava que essa perna, ela atrofiou. E isso, você sabe que é bem isso mesmo, né? Uma pessoa, muitas vezes, numa cadeira de roda, a gente, a perna dela é muito mais fina do que, por exemplo, a perna dos outros. Houve uma atrofia. O fato dela não usar muito aquela região, levou a essa atrofia. E observava também que outras pessoas, magras, com uma estrutura mais franzina, se necessitavam e tinham um crescimento muscular, mudavam a sua estrutura. Surgiu-se, então, um olhar. Será que o ser humano, os seres vivos, os animais, eles não conseguem promover uma mudança em si mesmo? Eles não guiariam mudanças em si mesmo? Foi por esse caminho que surgiu, então, a ideia de Lamarck, o chamado Lamarckismo. O Lamarckismo, ele não é aceito mais hoje em dia. Mas por que falamos dele? Porque ele seguia ideias muito intuitivas, fáceis de serem entendidas, que caíram no senso comum e ainda são muito utilizadas. Então, um dos primeiros conceitos que Lamarck cunhou foi o conceito de uso e desuso. Aquela característica que você usar mais, que é aquele ser vivo, até mesmo aquela planta que usar mais, ela vai se desenvolver. E aquilo que não for muito utilizado? Vai haver uma atrofia, um desuso. Aí ele falou assim, ah, realmente faz sentido. Agora, ele adicionou. Essa característica, ela poderia ser passada à frente. É a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa característica que você adquiriu, poderia ser passada para a sua descendência, para os seus filhos. Uma pessoa, um autoterofilista que malha muito, fica absolutamente forte, ele vai passar essa característica necessariamente para os seus filhos? Você sabe que não. Hoje a gente sabe. Uma pessoa que sofreu um problema de saúde, teve uma atrofia nas pernas, significa que os seus filhos terão também atrofia nas pernas? Não. Mas não se tinha todo esse aparato de conhecimento que a gente tem hoje. Então, Lamarckismo, bandeira, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O meio ambiente estaria ali determinando para que esse ser pudesse ter essa evolução aí interna, essa mudança em terra. Essa ciência, ela foi continuando, as pesquisas foram continuando. Charles Darwin cunhou aí o que a gente chama do Darwinismo. Ele observando a natureza, ele falava, gente, é possível que os seres sejam sempre a mesma coisa. Ele até falava, olha, é compreensível que se pense isso por achar que a Terra tem um tempo muito curto. Mas a gente pensar, olha esses fósseis. Os fósseis foram grandes evidências para o estudo da evolução. Fósseis são restos, registros, vestígios de seres que viveram há muito tempo atrás. Então, a gente olha isso. Olha esses seres, olha como parece com o atual. Olha essa ossada de uma preguiça e compara com a preguiça que a gente tem hoje. Essa ossada tem quase dois metros. A que a gente tem hoje é pequena. Não é a mesma estrutura? Será que não já teve essa coexistência? Ou esse ser não já existiu? Será que não houve mudanças? Houve uma evolução, uma transformação? Então, eram bandeiras que Darwin levantava. Ele levantava, nas suas observações, que os seres mais adaptados, eles tinham, então, a possibilidade de deixar mais descendentes. E assim que aquela característica se mantivesse. Ele falava, olha, a adaptação que esse ser vivo tem garante a ele maior sucesso de sobrevivência. O que a gente chama, que é o conceito de seleção natural. A natureza vai promover uma seleção de algumas características vantajosas para aquele ambiente. E essa característica, ela tende a prevalecer, então. Muitas pessoas falam que Darwin falava que o mais forte sobrevive. Ou falam isso. O mais forte sobrevive. Não necessariamente o mais forte. O mais adaptado àquele meio, àquela circunstância. Se fosse assim, os dinossauros tinham que estar aí, correto? Afinal, os dinossauros eram mais fortes do que crocodilos. E há um fortíssimo parentesco entre eles. Por que não estão? Pelas condições daquele ambiente, das mudanças que aquele ambiente sofreu, não havia mais condições de sobrevivência. Então, os maiores, em tese, os mais fortes, foram eliminados, houve uma seleção e sobreviveu os que tinham condições, adaptações à nova realidade. Entendido o conceito de seleção natural? E ele falava, olha, a gente não adquiriu características, conforme Lamarck dizia. Você adquiriu, não. Essa seleção, ela vai ser a partir de variações pré-existentes. São variações que já estão aí e que elas foram selecionadas. A ideia da seleção, não é justamente uma escolha. Eu não faço ali um gargalo para fazer essa escolha. É isso que ele pensava. Ele observou muitas espécies e um dos casos que ele observou são os tentilhões, os chamados tentilhões de Darwin. Ele analisava bicos de diferentes aves. Elas eram parecidas, mas tinham bicos diferentes. e ele observava que havia uma correlação entre o tipo de bico e o tipo da alimentação. Então, pensa você, se eu tenho um ambiente, que eu tenho ali uma ilha, vamos colocar uma ilha, um ambiente mais limitado ali, uma série de aves, aves de bicos maiores, que conseguem abrir mais, e aves de bicos pequenos. E aí, há uma mudança no ambiente. E essa mudança, ela faz com que entre numa redução muito grande ou até em extinção, as sementes pequenas. Não tenho mais árvores de sementes pequenas naquela região. Eu tenho apenas árvores de sementes grandes. O que vai acontecer com as aves de biquinhos pequenas? Ela vai esticar, esticar, esticar e abrir um bocão e conseguir, um bocão é ótimo, um bicão e conseguir se alimentar da semente grande? Ela vai usar, usar, usar e se desenvolver? Não. Ela vai ser eliminada. Ela não vai conseguir se alimentar. Com o tempo, ela entra em extinção. Passou. Quem vai sobreviver, se reproduzir, ter sucesso reprodutivo naquele ambiente? As de bico maior. As mais adaptadas àquela circunstância, àquele ambiente. Entendeu? Vou te dar outro exemplo. Um exemplo daqui do Brasil. Nós temos uma ilha que é próxima a São Paulo, onde tem uma espécie que foi batizada de jararaca ilhoa. Essa espécie de jararaca tem muitas semelhanças com a jararaca da costa, porém, o seu veneno é muito mais potente. E questionou-se, né? Por que será? Por que esse veneno é muito mais intenso e ele mata por muito mais tempo? Olhando ali o hábito de predação desses animais, observava-se que a jararaca lançava ali a sua peçonha na sua presa e que muitas vezes o animal não morria de imediato. ele morria um pouco mais à frente. E, é claro, essa jararaca se deslocava até lá e se alimentava. Agora, você imagina se há mudanças no ambiente e uma parte, por exemplo, o aumento do nível do mar e parte da costa ela fica isolada. Virou uma ilha. O ambiente mudou. Agora, eu tenho uma galerinha, eu tenho algumas jararacas que ficaram ilhadas ali, isoladas. E aí, algumas se alimentavam, pegavam ali uma presa, uma ave, colocavam a sua peçonha. A presa voava e ia cair lá no mar, ia morrer lá no mar. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Porém, algumas ali que já tinham venenos mais potentes, mas que na condição anterior não faziam a menor diferença, elas colocavam a sua presa, aquela presa morria em pouco tempo e ela conseguia pegar porque ela estava perto. Olha como foi vantajoso naquela circunstância, não era antes, ter um veneno mais potente. Eu ataco a minha presa, ela morre muito rápido e eu me alimento. Eu garanto a minha alimentação. Então, as que ficaram isoladas na ilha, que tinham venenos mais potentes, prevaleciam, sobreviviam e se reproduziam. E as que tinham venenos um pouco menos potentes, iam morrendo, morrendo, não geravam descendentes e eram eliminadas. Então, depois de um tempo, só a quantidade que existia ali, qual era a variedade que existia ali? Apenas de jararacas com venenos potentes. Foi as que foram selecionadas pelo ambiente. Você entendeu? Ela não adquiriu, ela não ganhou um download, como pensaria a Lamarck. Ela se adaptou para uma característica pré-existente que ela já tinha. Então, eu tinha variabilidade de características, a natureza, ela tem essa variabilidade, hoje a gente chama isso de variabilidade genética, numa prole, numa população, a genética diferenciada por mutações, por recombinações gênicas, isso sabemos hoje. Variabilidade. Essa variabilidade, devido à seleção do ambiente, há uma redução nessa variabilidade. Enfim, sobra ali os mais adaptados. Uma menor variabilidade de adaptação. Um exemplo que eu quero passar para você também, um exemplo muito famoso, que é o exemplo das mariposas. As mariposas da Inglaterra, observava-se que naquela região, ali onde houve o boom da Revolução Industrial, os bosques, eles tinham uma aparência mais clara. Como assim? No tronco dessas árvores, um ambiente com menos poluição, tinha um grande revestimento de líquens, que é uma associação de fungos e algas. Qualquer local limpo que você for, fazer uma trilha, uma caminhada, você vai observar que o tronco da árvore, ele tem umas manchinhas, são líquens, não é nada de ruim, é maravilhoso, indica que aquele ambiente está legal. Então, se aquele ambiente era muito limpo, tinha bastante desses líquens e havia o predomínio de mariposas claras. Por quê? Os troncos eram claros, ela ser clara facilitava com que ela se disfarçasse naquele tronco. Quando uma presa, uma ave, vinha se alimentar, era mais difícil localizá-la ali. Então, a maior quantidade das mariposas presentes eram as claras, porque as escuras, olha o que aconteceria, muito visível nesse tronco, o predador iria se alimentar. Com o passar do tempo, o aumento da revolução industrial, excesso de resíduos de carvão, de fuligem, houve um escurecimento desse tronco. Os líquens não resistem a essa mudança ambiental e vão sendo eliminados. Fora a própria fuligem, esse tronco fica escuro. O que acontece com aquela mariposa branca que estava tão bem adaptada? Começa a ficar visível demais ao predador e começa a ser eliminado. Então, para algumas pessoas poderiam falar, olha, antigamente tinha mariposa branca e a branca virou preta. Você está pegando ideias de Lamarck, de tanto ela escurecer. Não, já havia uma variedade pré-existente e as brancas nesse ambiente foram selecionadas positivamente e depois aqui elas foram eliminadas. Entendido, então, o conceito de Lamarckismo, e Darwinismo, fechamos então a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!